Chama aí! É pra dançar! Canal GK CDs no YouTube O Moral de Paratinga, Bahia Leonete doando, olhando assim Ninguém imagina o que tá faltando Tá faltando só o amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Hoje já se viu um bom vaqueiro Um grande amor e os dois herdeiros Tá faltando só o amor pra mim Eu tô querendo mesmo é dividir Hoje já se viu um bom vaqueiro Seu grande amor e os dois herdeiros Grana confere aí Jardim confere aí É tanta cabeça ligada As contas a perder As terras tão sombrando Caminhonete doando Olhando assim ninguém imagina O que tá faltando Tá faltando só o amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Hoje já se viu um bom vaqueiro Seu grande amor e os dois herdeiros Tá faltando só o amor pra mim Eu tô querendo mesmo é dividir Hoje já se viu um bom vaqueiro Seu grande amor e os dois herdeiros Seu grande amor e os dois herdeiros Sucesso É pra dançar Chama É pra dançar Como as estrelas Seu sorriso é o céu Eu quero é com você Sem você não sei viver Agora me abandona E me diz que não me ama Sem você não sei viver Sem o calor da nossa cama Você quer matar papai sonhão Você quer me destruir me ferindo Eu quero é ficar contigo Não quero amar-te como amiga Você quer matar papai sonhão Você quer me destruir me ferindo Eu quero é ficar contigo Não quero amar-te como amiga Aô, saudade, menino É bom demais, aí Sucesso, Chico Rezende Pra sempre Você me encontrou Me fez assim viver Com todo seu carinho Eu quero amar você Assim como as estrelas Seu sorriso é o céu Eu quero é com você Sem você não sei viver Agora me abandona E me diz que não me ama Sem você não sei viver Sem o calor da nossa cama Você quer matar papai sonhão Você quer me destruir me ferindo Eu quero é ficar contigo Não quero amar-te como amiga Você quer matar papai sonhão Você quer me destruir me ferindo Eu quero é ficar contigo Eu quero é ficar contigo Eu quero é ficar contigo Não quero amar-te como amiga Siga o meu caminho Mas não suporta minha dor Você quer matar papai sonhão Você quer me destruir me ferindo Eu quero é ficar contigo Eu quero é ficar contigo Eu quero é ficar contigo Não quero amar-te como amiga Eu quero é ficar contigo Eu quero é ficar contigo É lembrar é bom demais Rosão aí É pra dançar É pra dançar Quando eu te vi Logo eu te vencei Eu me apaixonei Depois me falaram Que você não gostava De ninguém Agora eu vivo iludido Tomando esse cachaça De bar em bar Sou desmantelado Eu não ligo pra nada Eu só quero te amar Mas sei que um dia Você não vai me trocar Com ninguém Vai! Vem correr no meu mar Vem matar a saudade Do nosso amor Eu te amo Eu te adoro Vem me matar de prazer É só você querer Vem correr no meu mar Vem matar a saudade Do nosso amor Eu te amo Eu te adoro Vem me matar de prazer É só você querer Mas eu tudo certo A gente se amou E você jurou Que nunca ia me deixar Quando eu te vi Logo eu te vencei Eu me apaixonei Depois me falaram Que você não gostava De ninguém Agora eu vivo iludido Tomando esse cachaça De bar em bar Sou desmantelado Eu não ligo pra nada Eu só quero te amar Mas sei que um dia Você não vai me trocar Com ninguém Vem correr no meu mar Vem matar a saudade Do nosso amor Eu te amo Eu te adoro Vem me matar de prazer É só você querer Vem correr no meu mar Vem matar a saudade Do nosso amor Eu te amo Eu te adoro Vem me matar de prazer É só você querer Mas eu tudo certo A gente se amou E você jurou Que nunca ia me deixar Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Yeah, 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 yeah Vai 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 Ao vivo, meu parceiro Zezinho Vai Chama Oh, oh Tem amores da vida Que não são pra vida Nesse caso Eu e você Somos a prova Viva E com esse Que o fim Passa na cabeça Até que um belo dia Esse dia chega Cega chamando Pelo nome Que chamou de amor E a boca que fala Te amo Fala que acabou E o nosso pra sempre Infelizmente Não vingou Apesar de não te comover Com o meu sentimento Mesmo que sair da sua vida Seja um livramento Apesar de não valer O álcool que eu tô bebendo Mesmo que você liga O fogo assim Cê segue sendo Sucesso vai A maior saudade De todos os tempos A maior saudade De todos os tempos Tem amores da vida Que não são pra vida Nesse caso Eu e você Somos a prova viva Tem começo Que o fim Passa na cabeça Até que um belo dia Esse dia chega Cega chamando Pelo nome Que chamou de amor E a boca que fala Te amo Fala que acabou E o nosso pra sempre Infelizmente Não vingou Apesar de não te comover Com o meu sentimento Mesmo que sair da sua vida Seja um livramento Apesar de não valer O álcool que eu tô bebendo Mesmo que você liga O fogo assim Cê segue sendo Sucesso vai A maior saudade De todos os tempos A maior saudade De todos os tempos A maior saudade De todos os tempos Ao vivo A maior saudade De todos os tempos De todos os tempos Ao vivo De todos os tempos É pra dançar Mais um aí Grava meu parceiro Zezinho Mais um Zezinho Pra cima Moça amarela Pra ver o filme Lá em casa Mal sabe ela E a minha TV Tá estragada Moça amarela Pra tomar um gin na taça Mas depois do que eu fizer com ela Ela vai ter de água Com a carinha de apaixonada E a roupa pelo sangue cantando Pelo trato que eu vou dar nela Amanhã ela liga falando Vai! Vai lá em casa hoje Bebe o mais comido Salta o dia de ontem E você beijando pra baixo do meu rubi Vai lá em casa hoje Bebe o mais comigo Saudade de ontem De você beijando pra baixo do meu rubi Por falar tão lindo Que ela me pede sem roupa Que eu não faço rindo A honra musical E aí, e aí, e aí, e aí Joga, 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 vai! Ao rio! Chama! Moça amarela Pra ver um filme lá em casa Mal sabe ela Que a minha TV tá estragada Moça amarela Pra tomar um gin na taça Mas depois do que eu fizer com ela Ela vai ter de água Com a carinha de apaixonada E as roupa pelo chão cantando Pelo trato que eu vou dar nela Amanhã ela liga falando Vai! Vai lá em casa hoje Bebe o mais comido Salta o dia de ontem De você beijando pra baixo do meu rubi Vai lá em casa hoje Bebe o mais comigo Saudade de ontem De você beijando pra baixo do meu rubi Por falar tão lindo E ela me pede sem roupa Que eu não faço rindo Ao vivo, mulher! Vai lá pisadinha, ó! Joga, joga, joga! Chama! É pra dançar! Pra cima aí, ó! Ela fala que eu não presto Que eu gosto da cachorrada Que a minha vida é putaria Vou mudar por nada Ela fala que eu não presto Que eu gosto da cachorrada Da putaria Eu não vou mudar por nada Só que ontem eu tava em casa Fala que eu não tava Só que ontem eu tava em casa E ela fala que eu não tava Porra nenhuma não tava na Rio doado Porra nenhuma não tava na Rio doado Porra nenhuma não tava na Rio doado Tem cansada do serviço Que eu não me envolvendo Fui pra sua casa E cadê você? Você acha que eu tô cansando É muito me agar Porra nenhuma não tava na Rio doado 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 Ela fala que eu não preste, que eu gosto da cachorrada Que a minha vida é putaria, não vou mudar por nada Fala que eu não preste, que eu gosto da cachorrada Que a minha vida é putaria, eu não vou mudar por nada Ontem eu tava em casa, ela fala que eu não tava Só que ontem eu tava em casa e ela fala Porra nenhuma não tava na Rio Boa Porra nenhuma não tava na Rio Boa Engraçada do serviço, querendo me envolver Fui pra sua casa, e cadê você? Essa que eu tô cansando, é brinco minha cara Porra nenhuma não tava na Rio Boa 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 Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Seu grande amor e os dois herdeiros Oh, 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 oh Oh, 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 oh Você me encontrou, me fez assim viver Com todo seu carinho, eu quero amar você Assim como as estrelas, seu sorriso é o céu Eu quero é com você, sem você não sei viver Agora me abandona e me diz que não me ama Sem você não sei viver, sem o calor da nossa cama Você quer matar papai sonhão Você quer me destruir me ferindo Eu quero é ficar contigo Não quero amar-te como amiga Você quer me destruir me ferindo Eu quero é ficar contigo Não quero amar-te como amiga Você me encontrou, me fez assim viver Com todo seu carinho, eu quero amar você Assim como as estrelas, seu sorriso é o céu Eu quero é com você, sem você não sei viver Agora me abandona e me diz que não me ama Sem você não sei viver, sem o calor da nossa cama Você quer matar papai sonhão Você quer me destruir me ferindo Eu quero é ficar contigo Não quero amar-te como amiga Você quer matar papai sonhão Você quer me destruir me ferindo Eu quero é ficar contigo Não quero amar-te como amiga Siga o meu caminho Siga o meu caminho Siga o meu caminho Mas não suporta minha dor Você quer matar papai sonhão Você quer me destruir me ferindo Eu quero é ficar contigo Não quero amar-te como amiga É lembrar-me é bom demais Rosão aí É pra dançar É pra dançar Quando eu te vi Eu te visei Eu me apaixonei Depois me falaram Que você não gostava de ninguém Agora eu vivo iludido Tomando esse cachaça de bar em bar Sou desmantelado Eu não ligo pra nada Eu só quero te amar Vai ser que um dia Você não vai me trocar com ninguém Vai! Vem correr no meu mar Vem matar a saudade do nosso amor Eu te amo, eu te adoro Vem me matar de prazer É só você querer Vem correr no meu mar Vem matar a saudade do nosso amor Eu te amo, eu te adoro Vem me matar de prazer É só você querer E aí? Faz eu tudo certo A gente se amou E você jurou Que nunca ia me deixar Quando eu te vi Logo eu te visei Eu me apaixonei Depois me falaram Que você não gostava de ninguém Agora eu vivo iludido Tomando esse cachaça de bar em bar Sou desmantelado Eu não ligo pra nada Eu só quero te amar Vai ser que um dia Você não vai me trocar com ninguém Vem correr no meu mar Vem matar a saudade do nosso amor Eu te amo, eu te adoro Vem me matar de prazer É só você querer Vem correr no meu mar Vem matar a saudade do nosso amor Eu te amo, eu te adoro Vem me matar de prazer É só você querer E aí? Faz eu tudo certo A gente se amou E você jurou Que nunca ia me deixar Oh 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 Ei, 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 ei Vai Vai Oh Ao vivo meu parceiro Zezinho Ai Ui Chama Oh 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 Tem amores da vida Que não são pra vida Nesse caso eu e você Somos a prova viva Tem começo e o fim Caça na cabeça Até que um belo dia Esse dia chega Cega chamando pelo nome Que chamou de amor E a boca que fala Te amo Fala que acabou E o nosso pra sempre Infelizmente não vingou Apesar de não te comover Com o meu sentimento Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Mesmo que você liga o fogo assim Cê segue sendo Sucesso vai A maior saudade A maior saudade De todos os tempos Musicão hein A maior saudade De todos os tempos Tem amores da vida Que não são pra vida Nesse caso eu e você Somos a prova viva Tem começo e o fim Caça na cabeça Até que um belo dia Esse dia chega Cega chamando pelo nome Que chamou de amor E a boca que fala Te amo Fala que acabou E o nosso pra sempre Infelizmente não vingou Apesar de não te comover Com o meu sentimento Mesmo que sair da sua vida Seja um livramento Apesar de não valer o álcool Que eu tô bebendo Mesmo que você liga o fogo assim Cê segue sendo Sucesso vai A maior saudade De todos os tempos Musicão hein A maior saudade De todos os tempos A maior saudade De todos os tempos A maior saudade De todos os tempos De todos os tempos De todos os tempos É pra dançar Mais um aí Grava meu parceiro Zezinho Mais um Zezinho Pra cima Moça amarela Pra ver um filme lá em casa Mal sabe ela Que a minha TV tá estragada Moça amarela Pra tomar um gin na taça Mas depois do que eu fizer com ela Ela vai pedir água Com a carinha de apaixonada E as roupas pelo chão cantando Pelo trato que eu vou dar nela Amanhã ela liga falando Vai lá em casa hoje Bebe o mais comigo Saudade de ontem De você beijando pra baixo do meu rumbi Por falar tão lindo Que ela me pede sem roupa Que eu não faço rindo Moça amarela Pra ver um filme lá em casa Mal sabe ela Que a minha TV tá estragada Moça amarela Pra tomar um gin na taça Mas depois do que eu fizer com ela Ela vai pedir água Com a carinha de apaixonada E as roupas pelo chão cantando Pelo trato que eu vou dar nela Amanhã ela liga falando Vai lá em casa hoje Bebe o mais comigo Saudade de ontem De você beijando pra baixo do meu rumbi Vai lá em casa hoje Bebe o mais comigo Saudade de ontem De você beijando pra baixo do meu rumbi Por falar tão lindo Que ela me pede sem roupa Que eu não faço rindo Ao vivo, mulher Vai lá pisadinha, ó Joga, 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 joga É pra dançar Pra cima aí, ó Ó, viu? Sucesso aí, ó Ela fala que eu não prezo Que eu gosto da cachorrada Que a minha vida é putaria Vou mudar por nada Ela fala que eu não prezo Que eu gosto da cachorrada Da putaria Eu não vou mudar por nada Só que ontem eu tava em casa Fala que eu não tava Só que ontem eu tava em casa E ela fala que eu não tava Vai minha filha Porra nenhuma, não tava na Rio do lado Porra nenhuma, não tava na Rio do lado Porra nenhuma, não tava na Rio do lado Vem cansada, você diz Que eu não me envolver Vem pra sua casa E cadê você? Você acha que eu tô cansando É muito com a minha cara Porra nenhuma, não tava na Rio do lado 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 É pra dançar Ela fala que eu não prezo Que eu gosto da cachorrada Que a minha vida é putaria Não vou mudar por nada Fala que eu não prezo Que eu gosto da cachorrada Que a minha vida é putaria Eu não vou mudar por nada Porra nenhuma, não tava na Rio do lado Porra nenhuma, não tava na Rio do lado Vem cansada, você diz Querendo me envolver Vem pra sua casa E cadê você? Você acha que eu tô cansando É muito com a minha cara Porra nenhuma, não tava na Rio do lado Porra nenhuma, não tava na Rio do lado Porra nenhuma luta vai na rua, porra nenhuma luta vai na rua Oh-oh, oh-oh Oh-oh, ao vivo grau, Zezinho Se inscreva no canal 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 Se inscreva no E aí 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 E aí